A verbadade, recurso do governo paulista para os municípios turísticos, é uma obrigação legal que o governo de estado deve repassar as instâncias, mas na prática os valores estão bem aquém do ideal. Assim, vários dos projetos, especialmente obras, são interrompidas por falta de verbas, que são repassadas de acordo com o cronograma estipulado. No entanto, município turístico paulista, que recebe as maiores quantias, a cidade de Santos tem um crédito considerável a receber, pelo menos na teoria. Dos 126 milhões previstos em convênios assinados desde 2013, apenas 60,6% foram efetivamente repassados nos últimos anos. Ou seja, cerca de 50 milhões deixaram de entrar nos cofres municipais sobrecarregando o caixa da prefeitura, que antecipa a receita para terminar a obra ou simplesmente a interrompe. Como o asfalto aumento da Avenida Anacosta, por exemplo. Em caso de retomada, ocorrem os aditamentos contratuais, elevando o custo final, cuja diferença é sempre paga pelo município. Para as obras previstas para 2016, foram liberados apenas 700 mil reais, num total de 30 milhões e meio previstos. Apesar da falta do repasse, todos ficam de bico calado, pois o PSDB é governo aqui e no estado. E a população, então, que espera o termo das obras. Só Deus sabe quando. E aí E aí Tchau.